Eu não preciso ensinar Eu não preciso pregar Eu não preciso me explicar Não tô aqui pra dar exemplo Nem buscando a calentro Não preciso me posicionar Nem te convencer Eu só preciso ser Eu só preciso ser Eu não preciso me justificar Mas não posso ter que me calar Eu só preciso ser Eu não preciso exagerar Pra te provar que não é cena Eu não preciso abrir a perna Pra te mostrar que eu valho a pena Eu não preciso de muito dinheiro Nem sou refém do meu espelho 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 Nada vai, nada vai me calar Eu só preciso ver Eu só preciso ser Eu não preciso dok memoria Eu acho que é um volte Mas não passo pra si Não sou refém do meu espelho Não sou refém do meu espelho Mas não sou refém do meu espelho Obrigado.